No dia 3 de março de 2023, o Brasil inteiro ficou perplexo com o anúncio da morte da jovem médica e vereadora do Juazeiro do Norte, Iane Brenner. As notícias nos jornais iam de feminicídio seguido de suicídio do namorado a um suicídio duplo. Como a polícia iria responder sobre o que realmente aconteceu? Em outros tempos, esse seria o caso que se o autor fosse de família poderosa e não existisse uma perícia oficial na cidade, certamente a narrativa de um amor que preferiu a morte a ter que se separar ganharia os tabloides. Mas o que aconteceu não foi amor, foi muito sórdido, cruel e covarde. Eu sou Gigi Barreto, perita criminal, e trago investigação e perícia descomplicada. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer mais, já dá o like, compartilha, comenta, te inscreve, ativa o sininho para ser notificado de todos os vídeos novos aqui do canal e me segue nas outras plataformas. Vou deixar os links de cada rede social aqui na descrição. Vamos ao caso! Iane Brenna, filha de Márcia Alencar e Hebert Giuliane Augusto de Araújo, nasceu em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, eu conheço muito lá. Ela nasceu no dia 9 de março de 1995. Na época que era estudante de medicina, gostava de viajar para diversos países. Quem acompanhava as postagens nas redes sociais poderia imaginar que Iane era apenas uma patricinha que viajava e tirava fotos para lojas de marcas na cidade. Mas em 2020, quando ainda estava no novo período de medicina, decidiu seguir os passos do irmão Yuri do Paredão e oficializou a sua campanha como candidata à vereadora de Juazeiro do Norte para lutar pelos direitos das mulheres e pela saúde dos seus conterrâneos. E Iane venceu as eleições em segundo lugar. Sua vida mudou também. Seu foco passou a ser as demandas do povo. O desempenho de Iane como vereadora no bienio de 2020 a 2022 rendeu a ela ser eleita presidente da Câmara Municipal no bienio de 2022 a 2024. Tudo estava perfeito até ela decidir terminar com o Rickson. Rickson entrou na vida de Iane ainda no final de 2020. Nascida em 1994, em Natal, Rio Grande do Norte, Rickson tinha completado 28 anos em fevereiro. Ele era um amante das vaquejadas e vivia entre Juazeiro do Norte e Natal, onde ele tinha uma filha de um relacionamento anterior. A cena encontrada pela polícia no dia 3 de março era de dois jovens que aparentemente tinham cometido suicídio. Uma narrativa difícil de acreditar, mas não impossível. Então ela não pode ser deixada de lado. A equipe de peritos da Polícia Científica do Estado do Ceará, quando chegou, encontrou elementos que apontavam para o suicídio forjado de Iane. Por que teriam forjado o suicídio dela? Teria o suicídio de Rickson? Também sido forjado? Era uma pergunta. Perceba que aqui se teriam duas linhas investigativas importantes. A de crime político, afinal, uma jovem mulher galgando espaço na política poderia ser algo temido por muitos. Ou uma outra linha, que é a de feminicídio. Possível por demais. Nesse momento, as investigações clássicas e científicas caminham em busca de indícios que levem à dinâmica do crime. O que realmente aconteceu? Como aconteceu? Quem realmente matou os dois? Havia mais de uma pessoa na cena do crime? No mesmo dia do ocorrido, as notícias já apontavam para a tese de feminicídio. E havia fundamento para isso. Parece que Iane iniciou namoro com Rickson sem saber alguns detalhes sobre o moço. Rickson tinha sido preso em 2018 por porte legal de arma. Ele foi preso em um lava-jato. Depois da polícia receber uma denúncia anônima. Em seu depoimento, consta que ele passou a andar armado depois que um amigo foi morto. Como assim? Ele pagou fiança e foi liberado. O fato delituoso foi enviado ao Ministério Público em abril de 2019, que aceitou a denúncia. Entretanto, a audiência de instrução nunca foi agendada. E o relacionamento entre Rickson e Iane? Era bom? Nas redes sociais, tudo parecia a gente estar bem. Mas fora, na vida real, não. Há declarações de pessoas mais próximas de Iane em que afirmavam que ela vivia um relacionamento abusivo. Semanas antes do crime ocorrer, ela tinha confidencializado a uma amiga que iria terminar o namoro porque Rickson não trabalhava e era ela que o bancava. Iane teria terminado o relacionamento de três anos no dia 26 de fevereiro. Rickson teria saído da casa de Iane e ido para a Fortaleza. Dia 1º de março, Rickson já estava de volta no Cariri. A polícia revelou que ele interceptou o carro da vereadora no dia 1º e a agrediu. Iane teria gravado um vídeo logo após a agressão e enviado para pessoas de sua confiança. Segundo relatos ouvidos pela polícia civil, que ouviu em torno de 35 testemunhas, uma delas que foi a última pessoa a estar na casa lá no dia 2 de março. A testemunha escutou Rickson perguntar a Iane E aí, o que você decidiu? Ela teria respondido, já não queria você. E agora que me bateu, você acha que ainda vou te querer? Segundo a SSP do Ceará, Rickson teria pedido emprestado uma pistola para um amigo que não emprestou. Então imaginem aí, se esse amigo tivesse emprestado, a forma do crime teria sido outra. Na sexta-feira, no dia 3, a empregada da casa encontrou os corpos na sala quando chegou. A perícia, ela foi acionada e quando entrou na casa, viu que não havia sinais de arrombamento. É a primeira coisa que nós, peritos, observamos. Eles viram que o corpo de Iane havia sido mudado de posição e alguns objetos tinham sido trocados de lugar. Havia ferimentos nos braços e em várias partes do corpo de Iane, muito característicos de uma luta corporal. Ela tentou se defender. Segundo o laudo pericial emitido, A dinâmica mais provável do crime é de que as duas vítimas estavam no interior do imóvel no dia 2 de março, à noite, quando foram iniciados atos violentos. Isso porque as duas vítimas apresentavam, além dos ferimentos causados pelo enforcamento, outras lesões, as quais eram compatíveis com a luta corporal. Anterior, né? A morte. Embaixo das unhas de Iane, eles encontraram o material genético de Hickson. Assim como embaixo das unhas dele tinha material genético dela, então eles travaram luta. E também havia marcas de unhas nos braços de Hickson. Durante a ação, Iane teria recebido um golpe no pescoço mata-leão e ficado inconsciente. Ela foi levada para a sala do imóvel, onde foi colocada em suspensão incompleta. Ela ainda estaria viva quando foi colocada nessa posição, indo a óbito por asfixia mecânica. De acordo com os levantamentos periciais, Hickson teria cometido feminicídio. Tentou forjar uma situação de suicídio de Iane e concluiu o fato com o seu próprio suicídio, né? Com o uso também de corda, que foi o que ele usou com a Iane. Os peritos de local encontraram pedaços de corda no local. Conforme a investigação, a morte de Iane teria ocorrido por volta de meia-noite do dia 3 de março. Já a morte de Hickson teria ocorrido após o fato entre 4 e 8 horas do dia 3. Esses achados excluem a presença de uma terceira pessoa no local? A resposta é não. O que sabemos é que a residência de Iane ficou fechada pela perícia por uns três dias. E a equipe retornou com peritos criminais, peritos legistas, para fazerem mais buscas de elementos e análises complementares. Obviamente, foi levantado tudo ali, impressões digitais, buscas por DNAs diferentes. Aquelas cordas só tinham o DNA de Hickson ou não. Então, todas essas respostas, os exames complementares trazem e trouxeram. Além disso, a equipe de cena do crime localizou um aparelho gravador de imagens no interior do imóvel que estava desconectado da rede elétrica. O aparelho foi levado para o Instituto de Criminalística, foi examinado pelo núcleo de perícia tecnológica da PFOC, a perícia do Estado do Ceará. O laudo de extração de dados revelou, dentre outros achados, que o aparelho deixou de registrar imagens às 17h32min, do dia 2 de março. Esses elementos somados aos depoimentos de pessoas conhecidas e outros indícios fecham o caso como mais um fenicídio. Mais um homem que não aceita o fim de um relacionamento. Mulheres, estejam atentas, tenham todo o cuidado do mundo, porque todo o cuidado do mundo ainda é pouco. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá.